Boa tarde, webespectadores da TV Itajubá. Está começando a edição de 2 de outubro de 2015 do Jornal da Cidade, aqui pela TV Itajubá, com alcance mundial. Vamos aos destaques da edição de hoje. Itajubá tem dois casos suspeitos de dengue. Acidente mata instrutor de trânsito na saída da cidade. E a Associação de Moradores contesta Zona Azul. Assistam estas e outras notícias agora, aqui no Jornal da Cidade. Segundo informações da Prefeitura, no mês de setembro foram registrados dois casos suspeitos de dengue em Itajubá. Um dos casos que aguarda a confirmação é no bairro Santo Antônio, local que teve o maior número de casos registrados da doença no primeiro semestre. Segundo casos suspeitos, se encontra no bairro Santa Luzia. Os agentes de saúde da Prefeitura participaram no último dia 10 de um novo treinamento para enfrentarem um possível novo surto de dengue na cidade. De acordo com o Ministério da Saúde, só neste ano já foram registrados mais de 1 milhão e 300 mil casos de dengue no Brasil, que é o número um na lista de países onde a doença encontra mais vítimas. Em Minas Gerais, a situação é preocupante. A cada 100 mil habitantes, 802 apresentaram a doença neste ano. Como se trata de uma doença que não tem tratamento específico, a melhor forma de combatê-la é na prevenção. Todos devem ficar atentos aos possíveis focos de dengue em suas casas, quintais, vizinhanças. Vamos combater o mosquito da dengue e evitar que estes números aumentem em nossa cidade. E de acordo com notícias divulgadas pelas redes sociais, as residências onde moram os funcionários da Embel de Itajubá estão à venda. A notícia é que o imóvel será oferecido para os moradores que já o ocupam. E caso não possam pagar o valor estipulado, os mesmos deverão desocupar os imóveis para que a venda seja realizada para outros públicos. O detalhe é que este valor estipulado, segundo uma moradora do local, não se trata de uma avaliação formal dos imóveis. Nenhum corretor especializado visitou as residências e, mesmo assim, uma casa antiga com mais de 60 anos está sendo avaliada em R$ 240 mil. A empresa não deu resposta específica sobre esta situação. O que se sabe é que a Embel, junto ao governo federal, tem aplicado uma política de restrição de gastos que está causando revolta nos moradores e trabalhadores. O seguro de vida foi cortado, os valores do convênio médico subiram absurdamente e até o cafezinho foi abolido. Os funcionários realizaram uma assembleia em setembro e dizem estar dispostos a lutar contra esta situação com o apoio do sindicato. E o instrutor de moto da Alta Escola Minas Gerais, Pabro Roberto Ferreira, de 37 anos, morreu na última quarta-feira ao ser atingido por um carro na Avenida Padre Lourenço da Costa. Segundo informações da Polícia Militar, a colisão ocorreu por volta do meio-dia. O motorista do carro não prestou socorro a Pabro e fugiu. A Polícia Militar diz já ter identificado o motorista do carro, mas ele ainda não foi preso. O corpo de Pabro foi enterrado na quinta-feira na cidade de sua família. E o assunto Zona Azul ainda está causando revolta na cidade. Desta vez, a Associação de Moradores do bairro da Varginha protocolou na Câmara Municipal e no Ministério Público um requerimento de repúdio ao sistema de estacionamento. No documento, a Associação listou os valores que os proprietários de carros e motocicletas pagaram ao município de Itajubá em 2014 e 2015, reforçando o fato de que a Zona Azul, nas condições em que está sendo proposta, só trará mais gastos à população itajubense, que não está em condições de arcar com mais despesas nesta época de crise. A Associação fez diversas propostas visando melhorar as condições da Zona Azul para o bolso do Itajubense. Dentre elas, a ideia de que a taxa para carros seja reduzida de R$ 3,00 para R$ 1,50, e que a taxa para motos seja igualmente reduzida de R$ 1,50 para R$ 0,75. Propõe também que o tempo de duração do estacionamento seja de duas horas e sem diferença de áreas e distâncias, como ocorre em todas as cidades do país. O pedido mais ousado da Associação é o de que o contrato com a empresa Cermob seja reincidido, uma vez que a Guarda Municipal e a Polícia Militar são instituições plenamente aptas para realizar a fiscalização e promover a autuação de trânsito, o que não justifica repassar para a empresa 70% de todo o dinheiro arrecadado com a Zona Azul. E a sede onde funcionava a empresa finlandesa PKC será vendida ou alugada pela Herzog Imobiliária, empresa de São Paulo especializada em negócios de galpões e prédios fabris. A área do terreno tem mais de 75 mil metros quadrados, não se sabe qual é o valor pedido pelo negócio. A PKC encerrou suas atividades em maio deste ano devido à grande soma de prejuízos acumulados desde 2012. Com o fechamento da empresa, mais de 400 funcionários ficaram desempregados. O Conselho Nacional de Trânsito extinguiu a obrigatoriedade do uso do extintor de incêndio ABC em carros, caminhonetes, triciclos de cabine fechada. O extintor passa agora a ser opcional, o que significa que sua ausência no veículo não será considerada infração nem resultará em multa. O Conselho alega que os carros atuais possuem maior segurança contra o incêndio e, além disso, o despreparo para o uso do extintor poderia causar mais perigo aos motoristas. Após vários adiamentos da medida de obrigatoriedade, a população correu às lojas para adquirir o extintor há tempos e devistorias, o que gerou falta do produto no mercado e preços abusivos. Agora, com a revogação desta obrigatoriedade, muitos motoristas ficaram revoltados com os gastos que tiveram, sem falar nos prejuízos dos lojistas, que adquiriram grandes estoques do produto para atender a demanda gerada no início do ano. E a partir das 15 horas, no campus da Unifei, acontecerá neste sábado o Festival de Música Brasileira com o tema Meio Século de Som, Batom e Poesia. O evento tem o objetivo de resgatar o melhor da nossa cultura musical por meio de apresentações de grande qualidade. A abertura do festival ocorre com o Café Cifra e Prosa no Centro de Vivência da Unifei, uma apresentação que combina degustação de café e música de qualidade. Após o café, se iniciam as apresentações das bandas no palco principal em frente ao polo esportivo da Unifei. A entrada é gratuita e os convites podem ser retirados na sala da Universidade Cultural na Pró-Reitoria de Extensão, no Instituto Mantiqueira de Música e Arte e também no Espaço Taipéi. E a previsão do tempo para Itajubá neste fim de semana promete pancadas de chuva à tarde com o tempo nubrado. As temperaturas permanecem entre 27 e 29 graus, com mínimas de 16 graus. Bem, webespectadores, chegamos ao final da nossa edição de hoje do Jornal da Cidade e lembramos que estas e outras notícias podem ser encontradas também no Jornal O Sul de Minas e na versão impressa do Jornal da Cidade. Continue acompanhando a programação da TV Itajubá, a TV com alcance mundial. Uma boa tarde e até a próxima edição. Thing The 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 Legenda Adriana Zanotto